Música Cerca de 150 índios da etnia terena, residentes na reserva Buriti, no município de Cidrolândia, embarcaram por volta do meio-dia desta sexta-feira para Campo Grande, onde irão se concentrar na Praça do Rádio para uma grande mobilização em protesto a um ano da morte do índio Ozeal Gabriel, morto em confronto com a Polícia Federal durante reintegração de posse da Fazenda Buriti, pertencente ao fazendeiro Ricardo Baixa. Eles reivindicam a maior celeridade da justiça para resolver o impasse entre índios e fazendeiros, além de pedir por justiça para que o caso não fique impune. Esse é o nosso objetivo, de nós sensibilizarmos a justiça para que de fato ela olhe com mais carinho sobre o processo da morte do nosso guerreiro, eterno guerreiro Ozeal Gabriel, que muito nos deixou uma responsabilidade, um legado muito, muito grande, de levarmos adiante a questão da demarcação das nossas terras indígenas. Um ano hoje da morte de Ozeal, o que obviamente tem para se pontuar nessa questão das demarcações e da amorosidade da justiça? Sim, exatamente Marcos. O que nos deixa mais ainda entristecido é com relação a essa amorosidade da justiça. nem o culpado pela morte do guerreiro, nem muito menos a demarcação das nossas serras indígenas. Eu acho que é um direito constitucional que nós temos em buscar junto à justiça os nossos direitos. Muito pelo contrário, só vieram nos matar, tá? Vieram nos matar. E hoje o que se espera é que a justiça, o governo brasileiro, está tratando o índio como bicho. A verdade é isso. E nós vamos para a rua, nós vamos pedir por justiça e vamos sensibilizar a justiça para que de fato nos olhe com mais carinho. Vocês continuam na Fazenda Buriti, nas propriedades que de alguma forma pertencem à comunidade indígena terena? Com certeza. Nós estaremos lá, nós vamos ficar lá, uma vez que nós reconhecemos aquela terra sendo como tradicional, a nossa terra, então nós vamos em luta, nós estamos firme nela e nós vamos ficar firme. A morte de Ozel não será em vão? Com certeza não. O sentimento que fica depois da perda? Olha, é um sentimento de muita revolta, né? É um sentimento de muita tristeza também para nós, quanto guerreiro, quanto família do Ozel. E nós vamos na luta, vamos lutar. Neste um ano, a família já superou a perda, não? Olha, ainda não, Marcos, porque está recentemente, a família chora todos os dias, sente a falta do guerreiro, deixou família, deixou filhos, deixou esposa, pai, mãe e os irmãos.